Baixou seu madrilo, fez foi foda Vai lá cuzão, vai lá vinha Pô, eu tenho uma câmera HD O que? Pô, eu acho que foi bom É que o score da sorte dele foi muito bom Já foi para a música? Foi na palma O Gabon está em primeiro, eu acho Kyo em segundo, não Vai Kyo, vai Kyo Vai Kyo, vai Kyo, vai Kyo Vai Kyo, vai Kyo, dá o sangue Vai Kyo, vai Kyo, dá o sangue Segura Amarelo, amarelo